Por que você botou pimenta no amor? Por que você botou pimenta sem importor? Por que você mexeu com fogo? Por que me deu colher de pau? Se eu não servir, por que deu gelo no final? Nunca entendi, por que só me deixou de molho? Esse foi fazer um doce que não me deixou provar Se retirou, sem partir o pão E eu fiquei na mão Só a imaginar Um doce ilusão Nem provei do mel Era quase um sonho Um pedacinho do céu Só me deu bolo E eu fiz papel de tolo Fui ingrediente da receita Mentira perfeita Quem desandou a minha receita Fui você Não tem ombro sem Julieta Pra vender A piquei teu água na boca Quem vai com muita sede ao pote Mande o chão Quem mostra o tempo de entrega o pote Ao ladrão Era pra ser de sob mesa Desculpe, mas já sei que é puta feia pro seu macarrão Não sou mulher Tente delistar Só um prato cheio Pra quem quer pancar Baião de dois Com feijão, com arroz Tinha uma carta inteira Mas você não leu Chegou pro café Quis beber de pé Você aceitou minha receita Mentira desfeita Chegou pro café Quis beber de pé Você aceitou minha receita Mentira desfeita Ela não vai te ensinou sua draining Para dilorar É todo o tempo Eu manchmal Ela não vai fatir Você aceitou minha receita Que ela não vai te ensinou sua Power Você certa